É, ah, indica, você ganhou um curso, indica 10 amigos que também vão ganhar esse curso Não, eu achava, quando na minha adolescente tinha esses malucos Aí eles ligavam falando que era estágio, aí você ia lá Aí eles, não, não sei o que, é que se você fizer o curso aqui, um, dois anos você sai com o estágio daí Filhos da puta, filhos da puta, nossa, que vontade de matar, velho Foi por isso que eu fui para o McDonald's, lá eles não pediam coisa Aí era fudido mesmo, né, mano Meu fax aí, engenheiros nobre, vocês viram? Ah, você viu? Ô Drizzy, conta pra nós aí, porque você saiu da loja de videogame e foi para o McDonald's Não, mas o McDonald's foi a minha primeira empresa E a loja de videogame? Foi depois, foi antes do YouTube Ah, entendi, aí você ficou, sei lá, dois dias no McDonald's, não foi um dia É, foi o meu primeiro emprego, eu queria trabalhar, falei, ah, não dá que é trabalhar Aí eu fui lá no McDonald's Ah, você queria trabalhar e queria comer McDonald's, né? É, então, eu comi McDonald's de graça ainda Aí no primeiro dia, era para eu trabalhar seis horas No primeiro dia eu saí de lá, tipo, eu entrava às quatro e saí às dez No primeiro dia eu saí quase uma hora da manhã Aí no segundo dia, deu duas horas que eu estava lá Aí eu fiz o break, que era, que eu chamava de brecar lá, que era ir comer Aí eu fui lá, comi meu Big Mac e fui embora Nunca mais voltei, levei até o uniforme para casa E eu trabalhava na condimentação Era uma alface no pão e uma na boca Não, era um hambúrguer no pão e dois no bolso Você passava as bolas no lanche? Não Então eu vou parar de comprar Já que é mentira esse bola Cuidado O coelho é muito boçalzinho, né? Boçal nova Boçoula Pode vir, Dressa, eu estou com o carro aí Ó, tem trap aí na porta, coelhinho, cuidado Nossa, é mesmo? Filha da puta Nossa, pegaram de trás, né? Não soubeu mais de nada Ó, não vou falar onde a Frost está, você vai entrar lá e vai morrer A bomba foi localizada Ah, pelas costas não, né? O filho da puta Cadê o Ted? Vendo aqui, ó Vou chorar aí em cima Eu tinha que dar a cabeça, né? O retardado doente mental do caralho Ô, Chief? Onde, querido? Não consegue sair aqui e vir plantar nada, né? Estou dentro da A, aqui não tem ninguém Ah, tem a Frost no meu buraquinho Eu fiz o buraquinho, né? Estou no meu buraquinho, tem esse cara a Frost Fuck Que fome, galera Vamos falar sobre o Mc Vamos falar sobre o Mc Donald Ô, te falar, ô, coelho Que a gente derrubava os lanches lá E daí, pra não atrasar, os caras falavam pra colocar o lanche na bandeira mesmo Tipo, o chão era uma crossa de gordura de 3 centímetros Ah, então é limpo Você tá falando que o Mc vende lanche estragado É essa a acusação sobre a empresa Mc Donald Não, estragado não Estragado não É gostoso É isso que deixa gosto Bom Adoro o Mc Donald Tá falando sério, mano? Estou não Estou não, Mc Donald Se quiser mandar o Big Mac pra nós, eu adorei, adorei trabalhar com vocês, queridos Ah, sei lá, mano, eu quero muito comida Lá está aí, Batista Si, sério, eu vou abrir uma caixa de passão só pra ganhar comida Ih, está roxando em mim Olha a direita Oh, oh, oh Eita, está indo atrás de você, Batista Olha pelo esportezinho, hein Não precisa ficar tão longe não, Batista Se ficar ali colado, já pega Oh, Todd Oi O cara matou lá do Beliche, mano Cuidado aí Oi? Oh, o cara está aí Oh, marquei, Todd Marquei, é o recrutinho Vai fazer ele, Batista Não dá não, não dá não Olha a cara, Batista Bom, quando terminar, me chama, hein Agora está furra, Tom O Todd entrou no teu lugar aí Essa é minha Mata, mata, Todd, mata, Todd Foda-se Foda-se Esse cara não para, né, mano Toda saindo aqui, mano Acho que eu vou dormir Isola, mata Essa é a... Está dando mais dinheiro que o YouTube, mano Quem é o melhor cavalo? O Relâmpago Marguins ou minha mãe? Pé de pano Pé de pano é o melhor cavalo Pé de pano é E aquele maluco lá, Ratão Nunca me perguntei pra você O que caiu do cavalo Porque ele lá que se jogou Deu alguma merda pra ele Continuando cavalgando Nem sei, mano Eu parei de apostar por causa daquela porra Você parou depois daquilo? Lógico, mano Ratão, fiquei sabendo que desse jeito Ele perdeu 6 mil dólares Né não, Ratão? Nego fala tudo Nego sabe das porra toda Eu nem sei de nada Fiquei sabendo que o Ratão deu o cu Caralho, como? Um ano pra trás Caralho, como? Nem contei pra ninguém É, mano Do nada Mantive segredo Molto tempo Fiquei sabendo que o Tônimo Maguire Já fez Meia aranha Tônimo Maguire já fez Meia aranha Mano foi o Benar Tá bom, tá rolando Não brinco mais Queria terminar aquela gravação lá Não meia negra Tem que entrar o Ratão Tem que entrar o meu lugar Eu vou dormir Caralho, mas pra mim eu destruí essa porra Perdi até 10 pontos, mano Tome Ah, agora Me matar Ah, é que você tá ameado Passou na frente da janela ali Não é Não é o Ratão que tá falando não, queridos É o Douglas Ah, não, não Não, coelho O coelho é muito pau no cu, né, mano Tá muito dormindo com o bolo Tem um cara caído no telhado, Todd Telhado da tua esquerda O em cima do O do dormitório O do dormitório, hein, mesmo Ah, eu dei ele por aí Aí, onde você tá mirando Pra direita, pra direita Pra direita Aí, ó Levantaram ele Ó o do lado Tudo bem, coelho Eu te perdoo Sim Eu perdoo Preparei um Pelo amor de Deus Nossa Ó o pulinho que ele deu Ó o pulinho que ele deu Foi bonitinho Foi bonitinho Gente, eu tenho ninguém nos bomb Quer dizer, tem sim Adversário Adversário pode acertar no bomb Agora vai matar os caras Sem pincel gamer Atrás de você Aí, ó Aí, ó Entrou aí Entrou aí Aí mesmo, ó Não tem janela Acho que não Tem três caras comigo aqui Caralho Que bom São os três que faltam Agora é verdade Agora é verdade Tá aí na porta Olha Olha Ih, matou Não, não matou não É só deitou Não, ele matou Apareceu no feed Foi o Thermite Foi o Thermite Ai, 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 ai Puta vida Ó, ele matou o Nofax na faca Coelho Ele tá exatamente ali Tá aí, coelho Tá aí, coelho Não vai não Não, não Volta, volta, volta Volta, volta Ah, ah, ah Vai, coelho A gente confia em você, coelho Não tá difícil O glass tá meiadaço O Blitz é todo bobo Tá com medo aqui, gente Aí não tem saída, não Exato Vou chorar Como ele sabe É na esquerda, na esquerda Olha, brilha Brilha, brilha Brilha com ele Volta lá pra dentro Se você não tivesse destruído Me ia ser quatro Filha da puta Se você não tivesse me matado Se eu arrombado mental Parem de xingar Na moral Tá mal feião Fala pra ele aí Eles vão plantar Eles vão plantar Levando uma bomba Desabilitaram os ativadores E aí, galera Boa, coelho Caralho O outro tá aí, ó Tá na porta da sua frente Tem duas portas Prefire, prefire na porta Prefire na porta Foi pra direita Boa, boa time Cara, eu vou sair aqui, mano Vou gravar outra parada Fica aí, Ratão Que é o problema Eu tenho que gravar, mano Ah, Ratão Todo mundo vai, querido Não, entra no meu lugar, Rato Eu vou sair na próxima Caralho, eu já tinha passado Não, não Eu gravo pra vocês amanhã Esse Humble 6 aí Humble 6 Humble 6 Humble 6 Eu tenho que gravar aqui um podcast club, mano Tá barato Você, você Então, é nóis, querido A gente ama você Aquele abraço, viu Semana que vem eu vou passar Semana viajando Eu sou ele mesmo, mano Deixa eu te falar Tu vai no evento dia 18 lá, Patife? Que evento, querido, você tá falando? Aquele evento Dia 18 Posso falar porque a gente tá em live Tá, é um joguinho de tiro? Show? Isso, joguinho de tiro Vou, 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 vou Então eu vou Show Beleza, é nóis Mas você vai vir pra São Paulo? Ah, eu vou, mas eu volto no mesmo dia, mano Ah, entendi Pô, vai ser da hora Demorou, demorou Entendeu? Demorou Então tu vai, né? Vou, vou Já marquei, já confirmei Ah, vou confirmar então Manda um poke, manda um poke Pra ver se a gente tá falando da mesma coisa É a mesma coisa É a mesma coisa Não pode ser, né? Não pode ser, dia 18 Ah, não, não sei Esse mundo é tão cheio de eventos Ó, começa com Ó Começa Então é, então é ele mesmo Agora não é possível Agora não é possível Um monte de gente no comentário Então tá bom Tá confirmado Vamos todos Vamos lá, mano Amanhã eu tô aí É nóis, Ratão Sua estrelinha do caralho Não é estrelinha não, mano Semana que vem eu vou ter que passar a semana inteira viajando Tá tudo bem, Ratão A gente te perdoa Tô tranquilo Eu... Eu tenho que ficar gravando, mano Vai lá, vai lá, vai lá Vou gravar um podcast club aqui, show É nóis Valeu Falou, mano Eu não sei que ele tá mudando aqui Ele tá mudando sozinho, velho Opa, quem marotou, quem marotou Swatch Tô de Batman lá Tô de Batman lá em cima da... 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 da torre dos caras Ah, sério, joguinho Destruí trap... duas trap na frente das janelas Falta uma Eu não sei onde tá Nossa Tem alguém ali, gente Deitei, deitei a frota Nossa, eu tô matando horrores Maldrizio roubou todas as minhas kills Não, porra, mas esse é o que eu matei aqui Mano, os caras não me viram entrando até agora, velho Eu tô muito Batman Sério, eu tô muito Batman Eu matei o cara quando ele voltou, velho Falta um, time Boa, time Nossa Essa foi muito linda, mano, na moral Os caras tentam adivinhar, evento do Overwatch Que evento de Overwatch, o que, gente? Não, eles estão tentando adivinhar, vocês falaram? Não, nada a ver Over assist Over game Ovo Ovo, evento do ovo Mano, meu molde tá trocando de cor, velho Que porra, acho Ovo Kinder É chroma, mano Mano, o bagulho troca de cor sozinho, velho Eu não quero que ele troque de cor Porque ele fica no rosa sempre, né? Caramba, o Nofaco, isso aí, além de Polybreager, ele é humorista Humilhador Você votou no Bolsomito ou no Fox? Você tem cara de quem vota no Bolsomito Ou é Gilmita? Gilmita? Gilmita foi muito carinhosinho, né? Gilmitinha Nossa, eu tô usando o bot No YouTube, a galera sabe, né? Não, todo mundo sabe Eu tô usando o bot no Rainbow Six, mano Ô, sem maldade O carrinho fugiu Eu me dei, tipo, na altura da porta Dá sim, mandei um Sem querer, mano Eu vou aceitar o coelho, velho Ô, quando você tiver vaga aí, por favor Ah, eu quero que você se foda, ô, Cauê Não, eu vou jogar sozinho agora, depois dessa, mano Falou, valeu aí, Cauê Caraca, caraca, os cara é muito doce, mano Aqui é assim, filho Mano, o único que eu gosto aqui, mano Eu vou encontrar sábado Fica no ar Mas é um cara que você é muito fã? Não, mano, esse cara, ele... Eu vou falar um negócio que só ele vai saber, mano Pior que eu não sei quem é Eu também agora fiquei bem na dúvida Vamos lá, continuar Olha o coelho tá achando que é ele Olha o coelho tá achando que é ele Não, não, eu realmente não sei Não, não é você, mano Ah, eu vou te falar que eu acho que eu vou te encontrar sábado mesmo Eu também acho Sábado de manhã, né? É nesse vídeo do outro Sábado de manhã Não, não, não Tem a Inception Gamer, pega a Inception Gamer Vai rolar beijinho, vai rolar ou pode ir? Ah, com certeza, né? Caralho, agora vocês me deixaram na puri, velho Toma no cu Não, não, a gente vai deixar na curiosidade até... É cego, doidão Oh, só pra saber, mano Vocês receberam o bagulho do... De um alien? Ah, sério? Alguém... Alguém... Alguém entendeu aí? Eu vou, eu vou também Eu vou também Eu também vou Vou, 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 vou Gente, eu vou em tudo Ah, eu queria ir Mas eu não cheguei nesse Ah, não Eu vou só, eu vou só pela zoeira só, né? A galera tá indo lá Não, eu tô indo pela zoeira Ah, não, velho Eu vou por causa que, mano É um alien, né, velho? Alien é alien, né, mano? Tipo, a galera também não tá saindo de ninguém Tá saindo de nada Os caras metem loucos aqui O youtuber é tudo babaca, meu irmão, né? Tem evento em João Pessoa O João é uma pessoa? É uma só É por isso o nome, entendeu? Se fosse duas, era João duas pessoas Nossa Porque você não joga de castor Porque castor é mó bossa, né, mano? Porque castor serve pra atrapalhar Onde o querido? Onde o querido? Eu não sei lá fora pra me matar Essa piadinha aí do baixo João Pessoa Ele tá em cima do telhado Agora que eu tô vendo Que o Driddy tá com um cheiro Olha esse bonézão aí O cara é mó mala, né? O Driddy fica 5 horas de boné na live Daí depois fica careca Não sabe por quê Mano, o foda é que eu não consigo jogar Mano, de boné, mano Eu acho que tem inveja do meu cabelo Muito lindo Na verdade, tem inveja de usar boné Porque minha cabeça é tão grande Que ou o boné me machuca Porque é apertado Ou ele não cabe Não, mas na real Eu uso boné por causa do fone, mano Porque o fone, ele é muito largo Aí se eu não coloco boné Vaza áudio no microfone Caraca Aí, Brasil Caralho, Driddy Cabecinha de algodão do caralho também Eu, cabeção do E.T. Bilu Eu tenho cabeção, meu Você lembra o Fantástico Mundo de Bob? Dizem que eu apareço com ele Só por causa do tamanho da cabeça Ou Jimmy Neutron Jimmy Neutron já foi meu apelido Uma época também Nossa Agora tem um emblema aqui do Driddy, mano? Tem Curtiu? Curtiu o meu carruizinho? Legendou? O melhor emoticon da Azulbo do Brasil? Como é que eu uso ele? Eu quero usar no chat Como é que é? Deixa eu só... É, dois pontos, legenda, dois pontos Peraí, deixa eu só fazer login aqui Ai, minha nossa senhora Esse Rainbow Six hoje tá, viu? Cadê o cara? Esse velho tá na lavanderia Tá dentro? Caralho, porra Fome? Deve ter corrido por baixo Também tô caralho, porra Por que a noite dá sempre fome, né, mano? Por que a... Ah, filha da puta, velho Tá bom Onde, Driddy? Ô, Podife Ali onde ele me matou Na escadinha da torre Na escadinha da torre Aí, pronto Não avança, não avança Só espera ele É, só espera É um cara só e ele joga bem, filha da puta Aí, deixa eu pegar o Legendou aqui Boa Boa, tivemos É, então vai tomar no cu Esse aqui vai ser o Manny do Batman Tchau, tchau